Vamos falar do Brasil, então, agora, Rui. Como é que você vê, então, o quadro político que está se desenhando? Lula, em primeiro lugar, nas pesquisas, candidatura praticamente consolidada, porque não só ele teve os seus processos anulados, as condenações anuladas, na verdade, os processos vão para um outro juiz, mas o Moro foi declarado suspeito, o que torna a retomada dos processos muito mais complicada, mais difícil, enfim. Qual que é a leitura que você faz hoje? A situação do ex-presidente Lula. Aí, temos que colocar um pequeno porém. O Moro foi declarado suspeito no processo do Triplex. A rigor, um julgamento mais correto, mas um julgamento de verdade, que não é bem o ofício do TSE, do STF, de fazer julgamentos de verdade, deveria declarar o Moro completamente suspeito em todo o processo, anular tudo. Não só do Lula, anular toda a operação Lava Jato. É isso que tinha que ser feito. Mas, enfim, a justiça no Brasil é peculiar. Aquele pessoal que gosta de falar que isso é uma jabuticaba, aquilo é uma jabuticaba, não existe jabuticaba maior do que a justiça brasileira. Ela é verdadeiramente uma criação local da burguesia brasileira. Então, eu acho que o caso do Lula não é tão seguro assim. O que eu vejo é que a burguesia usa o Lula como espantalho. É isso que eu vejo na imprensa capitalista em geral. Usa o Lula como espantalho e tal, no sentido também de pressionar o Bolsonaro. Agora, eu acho que a burguesia vai jogar... Nós estamos num momento em que aquele setor, o condomínio político que controla o país, sempre controlou, está jogando uma cartada decisiva com a CPI da pandemia, a CPI do Covid, da qual deveria surgir o candidato anti-Bolsonaro. deveria derrubar o Bolsonaro. A ideia é essa, que a coisa vai ser tão escandalosa que o Bolsonaro vai cair lá embaixo e das cinzas do Bolsonaro vai surgir o candidato ideal do imperialismo, dos bancos, etc. O que não é vitória nenhuma para ninguém, mas pelo contrário. Agora, será que isso daí vai acontecer mesmo? Curiosamente, hoje a gente transmitiu a CPI, o primeiro convidado a falar vai ser o ministro Mandetta, que é um dos candidatos a exercer esse papel. que é um dos candidatos a exercer esse papel. que é um dos candidatos a exercer esse papel. que é um dos candidatos a exercer esse papel. que é um dos candidatos a exercer esse papel. que é um dos candidatos a exercer esse papel. que é um dos candidatos a exercer esse papel.